A CIDADE NO BRASIL Pra quem estamos, eu quero coper Você vai fandir uma filha comida de a истории depende tudo País e da mesma maneira dura árvica do futuro Nós somos uma mermaid Porque a óscula é puro Mas agora, sempre é NÓS CO ÔS VÔ PÁS VÔ Nós somos uma família Um gol com orgulho é puro Agora e sempre MASTROS Mas agradecemos, mas dá na união É que os dois nós vivemos Quem sabe o incêndio aumenta Que o primeiro incêndio para sempre Contra-te a nada em redor Sem classe, nem respeito A vida louca é coisa que é É pra se levar a peito A vida louca louca Nós somos uma família Um gol com orgulho é puro Agora e sempre AGORA E SEMPRE AGORA E SEMPRE AGORA E SEMPRE Louca louca Gênio Puduro Vai ter de milion Diz todo o fogo Amém.